O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É tão bonito, filha! É! É tão bonito! É para a Mônica? É o presente? Que lindo, filha! Olha a coisa mais, né? Quatro anos? Um por cada ano, não é? Ok, vocês vão fazer quatro anos, entende? Não, são... São? Faz mais um, porque tem muito espaço!